Vemos crescer a voz de setores ultraconservadores que ameaçam direitos básicos conquistados pelo nosso povo. É preciso reagir e dizer não ao retrocesso. Apenas com mais democracia poderemos transformar radicalmente a política, combatendo a corrupção. Apenas com mais democracia teremos um país livre do racismo, do machismo, da homofobia e de todas as formas de discriminação. Nossa luta é por um Brasil democrático que respeite a todos.